Música Vou te falar Então, meu nome é Jaziane, sou do que chego Eu desconheço esse povo do Dona Maria Se eu quisesse um povo, não seria esse Entendeu? E isso foi através de uma Foi através de uma escuta telefônica Meu marido, meu filhado marido Fazendo brincadeira comigo E saiu esse, já saiu uma reportagem Assim que ele morreu Viúva De fulano de tal Dona Maria, desconheço esses grupos Através de mim E a partir daí Colocaram uma fama em mim, da qual eu desconheço O que eu tenho pra responder Se você puxasse dois processos Entendeu? Então assim É uma fama em cima de Eu não me vejo isso, assim, eu não sou um monstro Eu não sou um bicho Eu sou um ser humano qualquer E sei que vou transformar minha vida Porque Deus vai transformar minha vida Você Você hoje tem ciência do que Da repercussão da sua Não, senhor Não tem ciência Não tem Tudo isso Eu não sei Eu não sei Eu não sei